Você é livre, leve e solta, tipo carnaval Menina, quando eu beijo a sua boca eu passo mal Eu sei que você também gosta, não tem outro igual O que eu faço, só eu faço, não tem manual Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso, pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar 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 Meu iPhone tocou, será que foi aula? Correu o prato com lençol, o sofá tá quente e me espera Tempo cronometrado pra esse nosso amor A noite só tem dez horas, aproveita a flor Me beija, me abraça, me morde, arrasa Mas quando o sol raiar, deu minha hora, eu vou Pra casa, eu vou partir a casa Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso, pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar O nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar 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 A hora que cê vai chegar